Doente de amor Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Numa boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que tava comigo Também foi embora Fecharam as suas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Doente de amor Não procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul A flor da noite 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 A flor da noite